Homem confessa ter matado o companheiro após ter visto troca de mensagens em aparelho celular. Paraíba deve receber cerca de 800 mil vacinas até o final do mês. Centro de Zoonoses faz campanha para a adoção de animais. Saiba como participar. E ainda, até o final do ano, Campina Grande deve ser reconhecida como um centro de referência em paradesporto. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Boa noite. Ontem, o suspeito de matar o companheiro aqui em Campina Grande, no último dia 6 de junho, se entregou à polícia. Em depoimento, ele alegou um momento de fúria após ter descoberto uma suposta traição. Joan Edgley disse estar arrependido. Joan Edgley Costa Noberto, de 28 anos, se entregou na Delegacia de Homicídios na tarde desta segunda-feira, acompanhado de advogados. À imprensa, o jovem não quis dar declarações. Já o delegado Francisco de Assis, Joan confessou e deu detalhes de como matou, com 26 facadas, o companheiro João Vitor, de 22 anos. O professor se desculpou, disse que assim procedeu, tirando a vida do companheiro com quem formava um casal homoafetivo, por ciúmes. Havia chegado da residência dos pais naquela manhã, foi ao banheiro, encontrou o celular dele lá. Aí teve a curiosidade de olhar porque o aparelho estava desbloqueado e viu que estava sendo traído. Já tinha uma conversa do companheiro dele, no caso a vítima, com outra pessoa. Aí ele foi conversar sobre isso, porque já tinha um pacto entre eles de serem fiel um ao outro. E nisso ele disse que a vítima falou algo que ele não se lembra, que o humilhou. Em seguida, ele foi na pia e viu uma faca, pegou a faca e não lembra mais nada. Só lembra que se achou sujo de sangue, foi ao banheiro, se lavou e avadiu-se. João disse que não premeditou o crime. O delegado questionou porque ele retirou a sandália ao subir as escadas do prédio. Ele disse que não, que aquela sandália machuca e toda vida quando ele chega lá, ele costumava para subir a escada tirar aquela sandália, para não se machucar. João disse ainda que ele e Vitor tinham um relacionamento tranquilo, que terminou em tragédia por um momento de fúria, caracterizado por um crime passional. João matou João Vitor no domingo, dia 6 de junho, no apartamento que eles dividiam no centro de Campina Grande. Foram 26 golpes de faca de acordo com a perícia. Arma que quebrou dada a força usada. Contra João já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Ele foi encaminhado para o presídio padrão. O advogado disse que deve tentar a revogação. Vamos partir para um pedido de revogação dessa prisão, para que a gente possa tentar que ele responda em liberdade. Ele se mostra bastante arrependido pelo fato. Hoje pela manhã houve uma paralisação dos agentes socioeducativos da Paraíba. Renato Diniz acompanhou como foi no Lar do Garoto, em Lagoa Seca. A paralisação dos socioeducadores da Fundac ocorreu durante toda esta terça-feira. Na região de Campina Grande, a mobilização aconteceu em frente ao Lar do Garoto, em Lagoa Seca. A polícia militar acompanhou tudo de perto. Atualmente, a unidade abriga 39 infratores. E são os socioeducadores que têm o dever de manter a unidade em ordem. Mas a paralisação foi motivada, por exemplo, por questões salariais. Estamos lutando hoje pelo nosso plano de cargos e salários, certo? Pela vacinação de todos aqui, que nenhum é vacinado, certo? Vale refeição, que o nosso vale refeição é de 220. A gente está lutando para ser 440, que é o básico, né? E além de tudo isso, condição de trabalho, que falta até água mineral para o pessoal aqui, para todos nós. A Fundac chamou recentemente 400 socioeducadores que passaram no concurso. O agente socioeducativo hoje ganha na Paraíba. Acredito que seja... Acredito não, tenho quase certeza que é o pior salário do Brasil. A gente já fez essa pesquisa e é o pior salário. Então a gente solicita questões básicas que, ao fazer o concurso, chegamos e outros servidores já recebem, que é o incentivo funcional, é pagar todos os demais servidores, exceto aos agentes. E são os agentes que tocam o sistema socioeducativo da Paraíba, são os agentes que levam todo o sistema nas costas. Você vai ver a seguir, Centro de Zoonoses de Campina Grande faz campanha para incentivar a adoção de animais. E ainda, Paraíba deve receber 800 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do mês. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba realizou uma fiscalização no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e constatou um número excedente de pacientes à capacidade do setor de urgência e emergência no local, especialmente na ala vermelha. A fiscalização ainda apontou que, em relação aos medicamentos, foi verificado estoque reduzido e crítico dos mais consumidos neste período de pandemia. Em nota, a direção do Hospital de Trauma de Campina Grande disse que não pode limitar o número de atendimentos no local, porque é referência para 203 dos 223 municípios paraibanos, atendendo até mesmo pacientes de outros estados. Disse ainda que todos os pacientes são assistidos, mesmo que precisem aguardar por vagas de enfermaria e UTI. E sobre a falta de medicamentos, o hospital disse que foram realizadas trocas que não causaram prejuízo à saúde dos pacientes. O secretário de Saúde da Paraíba, Dr. Geraldo Medeiros, conversou com o repórter Renato Diniz hoje pela manhã e falou sobre os números da pandemia no Estado. Ele também adiantou que a Paraíba deve receber, até o fim deste mês, 800 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Nós temos realmente um platô sustentado, isto é, um pico de incidência de novos casos e uma média de 30 a 35 óbitos por dia. Dia 18 nós vamos analisar um novo decreto, dependendo do cenário epidemiológico e principalmente do RT, que é a taxa de transmissibilidade do vírus, isto é, quanto uma pessoa contaminada contamina outras, aí sim nós adotaremos as medidas que forem necessárias no sentido de salvar vidas e modificar esse cenário, que já, com essas medidas restritivas, mostra um declínio na ocupação de leitos de UTI adulto. A realidade do que vem por aí em relação a novas vacinas, me parece, e o que nós temos para esta semana? Bom, nós teremos a chegada na quinta, sexta e sábado da vacina da Janssen, que é a única que é feita apenas uma dose e estará neste lote enviado uma validade curta, por isso que assim que chegar elas serão distribuídas com todos os 223 municípios do Estado e aplicadas imediatamente, desde que o vencimento, pelo menos na Bula, é até 27 de junho. E, finalmente, nós teremos a chegada também da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer, totalizando neste mês de junho aproximadamente 800 mil doses chegando a Paraíba. E a imunização continua sendo uma preocupação de todas as autoridades paraibanas. O governo do Estado, por exemplo, vem discutindo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um projeto de vacinação em massa na cidade de Souza, no sertão paraibano. Fernanda Martinelli, direto de Brasília, tem os detalhes. O secretário-executivo de representação do governo do Estado, Adalto Fernandes, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui em Brasília. Essa reunião acontece após o anúncio de que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aceitou a prorrogação da validade da vacina da Janssen, que é produzida pela Johnson & Johnson. E o Brasil vai receber 3 milhões de doses enviadas pelos Estados Unidos, o que vai reforçar o Plano Nacional de Imunização. Adalto Fernandes apresentou ao ministro o Plano de Estudos e Vacinação na cidade de Souza, uma das cidades que tem a maior incidência de contaminação com a Covid-19. Audiência positiva. Mais uma vez, o ministro super atencioso com o governo do Estado, com os paraibanos. E tratamos sobre habilitações de leito de UTI Covid-19 no município de João Pessoa, no Hospital de Emergência e Trauma, e no município de Souza. Tratamos também liberação de emendas parlamentares dos deputados federais e senadores da Paraíba. tratamos em seguida de um projeto de vacinação em massa na população de Souza, onde está sendo desenvolvido pela UFPB e o governo do Estado da Paraíba, que em seguida vamos submeter ao Conselho de Ética e em seguida apresentar ao Ministério da Saúde para ser analisado por toda a equipe técnica. A Policlínica Vitória agora é Centro Médico Vitória e estará atendendo em novo endereço, pensando no bem-estar de todos os nossos clientes, ficando cada vez mais perto de você. Venha nos conhecer. Rua Nilo Peçanha, número 83, na Life Center, dentro do Complexo do Hospital João XXIII, no bairro da Prata. Aqui você encontra psiquiatria, cardiologia vascular, ortopedia, nutricionista, gastro, endoscopia, colonoscopia, exames laboratoriais, entre outros. A gente já sua consulta pelo 3322-3229 ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp, 988-558363. Com capacidade para 200 animais, o Centro de Zoonoses de Campina Grande hoje abriga mais de 400. Diante da superlotação, o local está realizando, essa semana, uma campanha de adoção de cães e gatos. Quem explica como é possível adotar um pet é a coordenadora do local, Aretuza Nascimento. A gente está promovendo essa semana da adoção para conscientizar a população que um pet, ele é um amigo, é um ente da família para a vida toda. Então, não há o abandono, tá? E para aquele que ainda não cria nenhum bichinho, a gente diz assim, se permita, né? É uma companhia e você não vai se arrepender. Então, vem aqui no Centro de Zoonoses, a gente tem vários cães e gatos aqui disponíveis já para adoção. E aí, quais são os horários de funcionamento do centro? Qual documentação é necessária trazer também para essa adoção? Quem é que pode adotar? Então, funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8 às 17. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, trazer RG, CPF e um comprovante de residência. Você vai ver no próximo bloco os gols que marcaram o segundo dia de jogos da Copa América. Copa América. Ontem, mais duas partidas foram realizadas no principal torneio de seleções do continente. A Argentina de Messi até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Veja os gols. Nuestros hermanitos ficaram no empate contra os chilenos no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro. Falta para a Argentina e o craque chamou a responsa. Lionel Messi marcou numa bela cobrança de falta. Mas no segundo tempo, pênalti para o Chile. Vidal foi para a cobrança. Emiliano Martínez defendeu. A bola ainda tocou no travessão, mas no rebote, Vargas chegou de cabeça, empurrando para o fundo das redes e empatando a partida. Argentina 1, Chile também 1. No estádio Olímpico de Goiânia, a Bolívia saiu na frente do Paraguai. Saavedra cobrando pênalti. Na segunda etapa, vira, 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 virou. Alejandro Gamarra aproveitou a sobra e marcou num chutaço. Três minutos depois, Angel Romero aproveitou o rebote e virou 2 a 1. Nos instantes finais, de novo ele. Angel Romero batendo cruzado para dar números finais à partida. Paraguai 3, Bolívia 1. E agora uma notícia que nos enche de orgulho. Campina Grande caminha a passos largos para ser reconhecida como um centro de referência em paradesporto. Ontem a cidade recebeu uma vistoria técnica no Parque da Liberdade. A visita teve o intuito de avaliar os espaços do Parque da Liberdade para a instalação de um centro de referência em desporto paraolímpico em Campina Grande. Em todo o país existem 11 centros de paradesporto que recebem apoio do Comitê Brasileiro. Apenas um fica no Nordeste, em Sergipe. O resultado da avaliação técnica deve sair em breve. Mas para o representante do Comitê Brasileiro, a cidade está pronta para a instalação do centro. A gente gostou muito já do que viu. Então tem um ginásio que é excelente. A gente consegue atender pelo menos de duas a três modalidades. Isso é muito importante. Além de um espaço de atletismo também que conseguimos atender. Caixa de areia. Então o espaço é realmente muito bacana. Gostamos do que vimos sobre acessibilidade. Existem banheiros acessíveis em todos os espaços. Existem rampas para que as pessoas que utilizam cadeiras de rosas possam utilizar. Então estamos muito satisfeitos com o que vimos aqui até agora. A ideia agora é retornar para São Paulo, enviar um parecer para o nosso setor jurídico para que ele faça uma carta de cooperação. E aí assim que as duas partes entrarem em acordo, a gente já consegue iniciar a contratação de recursos humanos. O CEPB também vai oferecer capacitação para os professores do município de educação física para que eles também consigam, além de atuar no centro de referência, consigam receber os alunos com deficiência nas suas escolas, que é importante. E a ideia é que até o final de 2021 a gente já consiga ter esse centro de referência implantado aqui em Campina Grande. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da TV Borborema. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da TV Borborema.